Música E fala pesada beleza, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça E no vídeo de hoje a planta que eu estarei mostrando e apresentando aqui a vocês É essa ao lado, conhecida popularmente por cipreste italiano, pessoal Muito utilizada em diversos ambientes Inclusive em jardins específicos como é o caso dos tipo italiano e franceses Que visam e buscam um pouco mais de simetria Jardins um pouco mais podados, com plantas esculturais e caminhos mais harmoniosos ali por dentro E essa é uma planta que atende muito esses requisitos e essas expectativas devido ao seu formato Que é mais cônico, uma planta mais estreita e esguia Que pode estar atingindo até mais de 30 metros de altura Dependendo do local, dos tratos culturais e também do clima da região Essa planta é muito recomendada para ser utilizada em frentes de muro Já que ela não danifica estruturas, ela possui uma raiz pivotante Ou seja, que se aprofunda e menos raízes laterais Além de tudo, ela também é recomendada para frentes de sítios, entradas de chacras Já que ela possui esse ar um pouco mais majestoso e também imponente, né pessoal? E por isso que eu recomendo muito essa planta para você que tem esse tipo de interesse Bom, Piezada, antes de estar iniciando propriamente o cultivo da muda Diretamente na área, falando um pouco sobre espaçamento, profundidade, adubação, a terra de cultivo Eu vou estar comentando algumas características botânicas sobre a planta Como também algumas curiosidades Para que vocês conheçam ela um pouco mais E saibam como estar manejando ela cada vez melhor, beleza? Então é isso, vamos deixar de enrolação e solta o vídeo Bom, Piezada, para dar início, lembrando que tanto o nome científico quanto a família dessa planta Vai estar aparecendo aí na tela de vocês para que conheçam e também se familiarizem um pouco mais Bom, ela possui diversos nomes populares Dentre eles o já comentado cipreste italiano, o cipreste da Itália Tem também o cipreste piramidal, como o cipreste do Mediterrâneo Isso tudo vai depender da região que você se encontra São costumes diferentes, formas diferentes de mencionar uma mesma planta, né? A origem, ela se dá principalmente no sul da Europa, como também no sudeste da Ásia Ela possui um ciclo de vida inteiramente perene E isso significa, pessoal, para quem não sabe, uma planta perene São aquelas que irão durar no seu jardim durante longos anos Sem que você tenha que ficar repondo ela E segue uma curiosidade muito bacana Essa é uma espécie que possui uma grande longevidade Chegando a viver até mais de mil anos Isso é só para vocês terem uma noção de quão grandiosa e majestosa essa planta pode ser Bom, quando ela encontra condições favoráveis em relação ao solo, o clima e também tratos culturais Essa planta pode chegar a ter um crescimento muito vigoroso, como também rápido Especialmente quando ela é uma planta jovem Crescendo em média 60 centímetros por ano E quando ela atinge 12 a 15 metros de altura Esse crescimento acaba diminuindo, ele começa a perder essa velocidade Chegando até mesmo num ponto que ela pode praticamente parar Em relação às folhas, são ramos bastante nivelados, com uma copa estreita e também folhas persistentes As flores, elas são praticamente significantes e não possuem um valor ornamental Em relação ao tronco da planta, ele é ereto, com uma madeira bastante aromática E essa mesma madeira, ela é utilizada desde a época da antiguidade Principalmente na fabricação de móveis e até sarcófagos, como barcas e também navios Já em relação à luminosidade que essa planta precisa para um rápido desenvolvimento, seria a sol pleno Pois se cultivada a meia sombra, pode ocorrer um fenômeno chamado fototropismo Onde a planta acaba envergando em direção ao sol, não crescendo de uma forma ereta E para finalizar, segue uma curiosidade muito bacana Onde testes em folhas e ramos do cipreste vivo revelaram um elemento chave O alto teor de umidade presente, que variou de 84% até 96% Isso durante o período do verão, o que faz com que esse cipreste e a grande outra maioria resistam bastante a uma queimada Beleza, piazada, eu já estou aqui no Muro da Chacra Onde eu vou estar realizando o serviço de paisagismo e jardinagem E basicamente eu estarei fazendo o cultivo de quatro mudas de cipreste italiano Respectivamente em cada uma dessas faixas de cimento aqui neste muro Trazendo o ar bastante escultural, como também simétrico Aí na casa de vocês é importante fazer uma boa pesquisa e também observar bastante o local que vai ser cultivado Para que não fique feio e ao mesmo tempo você não tenha problemas futuros Já que o cipreste italiano é uma planta que vai crescer bastante, verticalmente Lembrando disso, né turma? Simbora aqui abrir a cova de cultivo Para isso eu vou estar utilizando uma cavadeira de jardim padrão Que você consegue estar encontrando em qualquer casa de jardinagem ou casa de ferramentas Eu também estarei utilizando um ponteiro, um vergalhão de ferro Eu recomendo estar utilizando ele principalmente caso o solo da região seja um pouco duro Solo compactado, já que ele ajuda a estar quebrando e ao mesmo tempo caso você encontra pedras pelo meio do caminho Já na profundidade da cova de cultivo, turma Eu estarei utilizando algo em torno de 50 a 60 centímetros de profundidade Lembrando que para o cultivo do cipreste, principalmente o cipreste italiano É recomendado que a profundidade ela seja de duas a três vezes maior do que o torrão da planta, né? Ele possui algo em torno de 20 centímetros, por isso dessa profundidade E lógico, turma, quanto maior a cova de cultivo, lógico, não de forma exagerada A planta ela vai se desenvolver mais rapidamente e também com mais força, assim, crescendo mais rápido A planta ela vai ficar mais vistosa e muito mais bonita, beleza? Então é isso, vamos estar iniciando aqui a abertura E agora, iniciando aqui o preparo do solo, a mistura de cultivo Em resumo, estarei utilizando basicamente dois desses baldes com terra vegetal Uma terra com bastante matéria orgânica Lembrando que a matéria orgânica, ela ajuda muito no crescimento e desenvolvimento da planta Tanto no sistema radicular, quanto na parte aérea E também ele melhora em muitas propriedades físicas e químicas do solo E um balde desse, ele compõe basicamente 20 litros, né? Então estarei utilizando 40 litros de terra vegetal E mais um balde desse, ou seja, mais 20 litros de esterco bovino curtido Lembrando que precisa ser esterco curtido pra não queimar as raízes da planta, ok? Lembrando que não precisa ser necessariamente um balde inteiro com esterco bovino Dois terços já é o suficiente também E por fim, com o auxílio de uma ferramenta, misture tudo deixando bem homogêneo Para o cultivo é muito simples e não tem erro, pessoal É só completar a cova até atingir aproximadamente dois terços dela Ou melhor dizendo, o suficiente pra você conseguir colocar a muda dentro da cova E ela não fique nem muito acima e nem muito abaixo do nível do solo, ok? Após ter feito isso e posicionado a muda próxima do local de cultivo A minha recomendação é que caso você queira estar reutilizando o recipiente Você utilize, por exemplo, de um martelo ou de alguma outra ferramenta Que você consiga fazer leves batidas das laterais Pra você conseguir retirar a planta inteira Agora caso você não for reutilizar Você pode simplesmente cortar com uma faca, um canivete, uma tesoura Descartar e colocar a muda aqui dentro da cova com muito cuidado E agora por fim, porém não menos importante Você vai adicionando mais da mistura nas laterais Pressionando bem pra fixar a planta no local E também pra que não fique bolsões de ar próximas raízes Já que isso pode acarretar em fungos E até mesmo posteriormente a morte da planta, ok? Lembrando sempre de deixá-la reta e nivelada aqui com o solo Fica como uma dica extra aí pra vocês, pessoal Inclusive vai estar aparecendo um card aí em cima Caso você queira entender um pouco melhor como essa parte funciona A minha sugestão é você fazer uma coroa Completando as laterais E adicionando bastante grama morta Capim seco Ou até mesmo folhas Já que isso vai estar auxiliando e muito E conservando a umidade do solo Ajudando também a planta Já que isso vai se decompor e se transformar em matéria orgânica no futuro Finalizado o plantio Não se esqueça de regar bem a planta Pra que ela não tenha deficiência hídrica no futuro E logicamente pra que ela não morra O plantio da primeira muda foi feito, pessoal E agora vocês poderão acompanhar O plantio de todas as outras três mudas Em cada uma dessas faixas Lembrando que vai ser uma timelapse Ou seja, um vídeo bem rapidinho aí E as covas eu já até abri Já deixei tudo pronto Só pra poder plantar agora, ok? Então é isso Sem enrolação Solta aí Bom, Piazada, mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado de coração Já sabe, deixa aquele like pra poder apoiar o canal Não esqueça de estar se inscrevendo Pra receber os próximos vídeos Os próximos conteúdos Que são semanais Todos os sábados Às 11 horas da manhã Vídeos como esses Até mais completos Onde você pode conhecer alguma planta Que você talvez nunca tenha visto na vida, beleza? Compartilha também Pra amigos e familiares Vocês não tem noção Quanto isso me ajuda Grande forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto